Teu calor sobre mim é como o sol Quando insiste em me acordar Como esses montes ao meu redor Tu és a minha muralha A perfeição da criação Manifesta o Teu esplendor Todo som, toda cor Seja louvor Ao Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor dos Exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da glória O teu convite diz que há um lugar pra mim O teu amor me fez inocente E se do barro em Tuas mãos sai algo bom O que dizer da obra terminada Pai, muito obrigado, Deus Muito obrigado pela oportunidade de acordar com mais um dia de vida Um dia maravilhoso Que o Senhor, Pai, possa nos preencher com a Tua graça, com a Tua misericórdia E que essa palavra, Deus Seja ministrada e tocada no coração, Pai De quem realmente esteja precisando, Deus E que o Teu nome seja glorificado, Pai Me usa como instrumento E que os corações possam estar abertos, Pai É o que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém, 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 amém Maravilha Bom dia Bom dia, galera Gente, se a internet der uma falhada aí É porque eu tô no interior Aí relevem, tá? É só avisar que eu volto Não vai não, não vai não Que você tá conectada no Wi-Fi de Deus Amém Aí sim Vamos lá Eu vou iniciar com um pouquinho da mensagem de Jonas Ela se encontra aí no capítulo 1 De 1 a 3 Que eu vou ler e depois eu vou discorrer rapidamente Porque é uma historinha longa Mas vamos lá E veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai dizendo Levanta-te Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a minha presença Porém Jonas se levantou Para fugir da presença do Senhor Para Tarsis E descendo a Jope Achou um navio que ia para Tarsis Pegou Pôs a sua passagem e desceu para dentro Para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor E a palavra de hoje é sobre obediência Tá, gente? E então Nesse capítulo de Jonas Fala sobre Sobre o chamado de Deus para ele Falando que Jonas vai para Nínive E prega contra a palavra E prega contra a cidade Então Jonas ele vai Pega o navio E foge da presença do Senhor Então ele desobedece e vai para Tarsis E durante quando ele está no navio ali Houve uma grande tempestade E tinha muita gente E tudo E aí as pessoas começaram a aclamar Cada um com o seu Deus Pedindo Meu Deus Me ajude E tudo E isso uma aberta Imagina aquela tempestade Loucura Quando a galera desce para ver Cadê Jonas Jonas lá no porão Dormindo E diz na Bíblia Que ele estava dormindo profundamente Então um dos tribulantes Chega para Jonas E fala Jonas Levanta-te Levanta-te E clama com o seu Deus Pede Para que ele acalme a tempestade E aí Depois o pessoal Descobriu que ele Estava fugindo da presença do Senhor Então O pessoal ficou assim Meu Deus Cada um pedindo Para o Senhor O que a gente faz com Jonas Imagina estar ali todo mundo E aí Simplesmente Uma pessoa fugindo Da presença de Deus Então Vieram Para eles Aí Jonas se levantou E falou assim Gente Me joga Me joga no mar Me joga no mar Que a tempestade vai passar E aí Simplesmente O pessoal Pediu perdão Cada um Para o Senhor Diz Falar assim Que Era 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 Dar a vontade De Deus Que ele realmente Fosse jogado ao mar Imagine gente Aquela loucura Todo mundo achando Que ia morrer E a situação De lançar o homem No meio Daquele mar Para poder acalmar O mar Imagine Então Então a galera Pegou Jonas E jogou Realmente Jogou no mar E aí A gente vê um ponto Que é Sobre A personalidade de Jonas Que vocês vão entender Um pouquinho E aí Jonas caiu no mar E aí foi engolido Por um grande peixe Que todo mundo já sabe E lá Ele começou A Clamar a Deus Ele Ele começou A clamar a Deus Porque ele viu Que primeiro Ele estava Fugindo de Deus Fugindo Da vontade De Deus Naquele momento Do propósito dele Ele estava Fugindo E ali Ele Na barriga do peixe Ele começou A clamar A Deus Clamar E falou assim Deus Se tu me tirar De essa Eu vou fazer um sacrifício Vou fazer um sacrifício E ali ele se arrependeu Então Deus deu a ordem Para o peixe E o peixe Jogou Jonas Para fora E quando Jonas Foi jogado Para fora Deus falou Pela segunda vez Falou Jonas Vai para a cidade De Nínive E fala Contra E prega Contra Os princípios Que eles estão Vivendo E aí Então Jonas Falou Agora não tem jeito Se embora Aí foi Chegou lá Em Nínive Então ele chegou lá E começou A clamar A falar Sobre Sobre a palavra De Deus E começou a dizer Que Deus iria destruir Aquela cidade E falou Gente Bora fazer Orem Clamem A Deus Para que ele tenha misericórdia Não Ele não falou isso Não Desculpa Ele começou a pregar Dizer que ia destruir A cidade Que a ira de Deus Ia cair ali Sobre eles E tudo E aquele Pessoal Absorveu A palavra De Jonas E começou A clamar Sobre misericórdia Deus não tem A misericórdia Da gente Não permita Que isso aconteça Com a gente E começaram A vestir roupas De saco Fazer jejum De animais Enfim Começaram a clamar Por misericórdia E nisso Deus Deus viu Que eles Estavam com ações Genuínas E Deus Você sabe Que Deus Ele tem misericórdia Então Independente Da promiscuidade Quando a gente está ali A gente Se revela Com arrependimento Deus ouve Então as orações Do povo Subiu aos céus Então Diz na palavra Que Nesse momento Que as orações Subiram ao céu E aí Quando as orações Subiram ao céu Deus Ele Se arrependeu Então Diz No versículo 3, 10 Que fala E Deus viu As obras deles Como se converteram No seu mal caminho Então Deus se arrependeu Do mal Que tinha anunciado E O que iria fazer Contra o povo Então Aquilo ali Para Jonas Jonas ficou mal Agora imagine Vocês vão ver Para a sinalidade de Jonas Ele começou a ficar Mal com Deus Ficou irado com Deus Porque Ele falou assim Deus Você ia castigar o povo Se ia descer A sua ira Contra o povo E você teve misericórdia E por que Então me mandou aqui Então Você era só Não castigar E a gente Vê Que Deus Às vezes Permite Algumas coisas Que a gente Viva Algumas decepções Alguns males Para que a gente Tenha um arrependimento Que a gente Viva o arrependimento Mas então Jonas Fala na palavra Que ele entrou Em uma profunda Angústia E pediu Pensando assim Vamos ver Vamos ver se Deus vai destruir Esse povo E aí Deus fez crescer Uma planta Fez crescer Uma planta Sobre a sua cabeça Para que Jonas Estivesse ali A sombra No sol E mostra E mostra Na palavra Que Jonas Teve Uma grande Alegria Jonas ficou Muito alegre Porque imagina Aí você está ali Observando a cidade Ser destruída Deus manda uma planta E aí Pensa Pô Então Deus vai fazer A minha vontade Então Testificando Aqui Nasceu a planta Do meu lado E Deus falou Então O que foi que Deus fez No outro dia Ela lançou um verme E comeu a planta Destruiu a planta Cara Ali para Jonas De novo Jonas Ficou retado Ficou retado Ficou girado Contra Deus E aí Deus falou Com ele novamente Falou assim Que você está magoado Com a planta Que você não podou Que você não regou E E Aí Jonas Pegou E Falou assim Aí Deus falou Você está tendo misericórdia De uma planta Você está tendo Você não trabalhou nela Não regou nem nada E aí Deus falou com ele Falou assim Não deveria também Eu ter pena Dessa grande cidade E E a palavra Simplesmente Último versículo Acaba assim Que fala E disse Senhor Tu Tu Tiveste Compaixão Da arboeira No qual Não trabalhaste Nem fizesse crescer Nem a noite Nasceu E nem a noite E não é de ter compaixão Da grande cidade Nínive Em questão Mais de 120 mil Homens Que não sabem Descernir Entre a mão direita E a mão esquerda Enfim Enfim A mensagem de Jonas Me ministrou bastante Porque Além de falar Sobre a obediência Da gente Viver O propósito dele A propósito de Deus Fala também Sobre Algumas murmurações De Jonas E que revela Que muitas vezes A gente está Na mesma situação A gente Acontece justiça Com a gente No trabalho Alguma coisa Que nos tira do sério Rapidamente A gente toma A posição de Jonas Deus vai fazer justiça A gente se coloca No lugar até de justiça De achar que a pessoa Merece ser castigada De alguma forma Por aquilo Por algo muito ruim Que faz com a gente E a gente não aceita A gente fica Meu Deus Aí faz alguma coisa Para que Para que ela perceba Que isso Fira a pessoa Enfim Muitas vezes Sem perceber A gente está igual a Jonas E a mensagem de Jonas É muito impactante Porque assim Em todos os períodos Em que Deus Falou com ele Primeiro ele fugiu Da presença E depois Deus falando De várias formas Com ele Porque ali na tempestade Ele poderia se levantar E pedir E clamar a Deus Tomar a iniciativa Porque ele está dormindo O circo pegando fogo Ele dormindo E não Ele simplesmente Não me joga no mar Que vai fazer Que o mar vai calmar Então Muitas vezes a gente está assim A gente acha que o pessimismo Está na gente Que a gente pensa Meu Deus Vou me isolar aqui Vou ficar isolado Do mundo Que as coisas Estão dando errado Talvez a culpa Seja a minha E ali Mostra muito Sobre a falta De confiança em Deus A falta de obediência Em Deus E depois E depois Novamente Deus fala Vai para Nínive E prega E ali Ele tinha a oportunidade De ter a autoridade Novamente de Deus E clamar Deus tem misericórdia Desse povo Não se ira contra ele Não Eu estou vendo aqui Que eles fazem Várias coisas erradas Mas tem a misericórdia deles Mais uma vez Deus Ele poderia usar A autoridade em Deus Para poder ter compaixão Da cidade E simplesmente Espalhando E falando De várias coisas Que Deus ia fazer Que a ira ia cair Que eles iam ser destruídos Que eles iam ser mortos Então Aquela coisa De você estar Falando sobre Murmuração Que tudo vai dar errado Que as coisas Não vão acontecer Que Deus vai Descer ali E vai E vai detonar Todo mundo Sempre pelo lado Pessimista Das coisas Então Muitas vezes Novamente A gente está Igual a Jonas Vindo pelo lado Pessimista Olhando as circunstâncias E não olhando De fato O propósito Então Mais uma vez Passou isso E aí Jonas Debaixo de uma árvore Faz nascer uma planta E ali Ele se apega A uma planta Ele se apegou A planta De uma forma Que Deus tirou E ele Pediu novamente Para Deus tirar A vida dele Meu Deus do céu Por causa De uma planta Então assim Nos tempos de hoje Ele precisaria De um psicólogo Uma terapia forte E não Ele era um homem De Deus Ele era Severo Ele era um homem De Deus Era um profeta De Deus E passava E passava por essas coisas Por essas lutas E mais uma vez Deus destrói a planta Faz com que o verme coma Então muitas vezes Também Deus nos dá As bênçãos Nos dá as bênçãos E olha como essa mensagem De Jonas É tão profunda E Deus revela Várias coisas E Deus manda A nossa planta E Jonas Se apega Aquela planta De uma forma E rapidamente Deus tira Então Deus mostrou Muito nesse Ministrou muito Nesse versículo Também Porque muitas vezes Deus nos dá algo E a gente se apega A gente se apega De uma forma E fica ali Venerado Tudo E Deus tirou Então mais uma vez Ele desejou a morte Ele não teve Perseverança No sentido de Deus me deu Deus que leve Então está tudo em paz Não Ele desejou a própria morte Que a João aponta Então assim Nessa mensagem De Jonas Fala muito Sobre isso Sobre a gente Ter a perseverança Em Deus A gente ter a confiança Que independente Do que a gente Esteja passando Independente Das tempestades Que a gente Esteja vivenciando A gente não Simplesmente Se lançar Num quarto Fechar tudo E ansiedade E crise De pânico E depressão E aquela tristeza Muitas vezes A gente está assim Ah me jogue no mar E ali Porque ali Imagina E o mar É para morrer Então Justamente Para a gente Independente Das circunstâncias Que a gente Esteja passando A gente Ter perseverança Ter obediência Que se Deus Quer que a gente Faça Que a gente Entregue Que a gente Realmente Viva aquilo ali Que a gente Esteja com o coração Aberto De falar Deus que seja Feita a tua vontade E não a minha Em todos os momentos Ali Jonas estava Fazendo Que a palavra Dele Tivesse sido A certa E sempre Aquela coisa De murmuração Então assim Que a gente Tenha Tenha a mente Blindada Para essas coisas Que a gente Pensou assim Pô Jonas Está fazendo isso Por causa de uma ponta Está fazendo isso Irado Por causa disso Por causa daquilo Mas que muitas vezes A gente está na mesma situação Muitas vezes A gente sem perceber Sem ter a visão de fora Porque muitas vezes Quem vê de fora Vê melhor Tem uma amplitude E a gente está Parecendo que tem um negócio Um cabresto Assim na nossa visão Que a gente só consegue ver A coisa ruim A gente não consegue ver O que Deus quer Nos trabalhar Naquilo além Então que a gente Tenha A ciência De que muitas vezes Muitas lutas Que a gente vive É porque Deus quer Que a gente chegue Em algo Se a gente estiver Passando por algo A gente pense O que é que Deus Quer me mostrar com isso O que é que Deus Quer me ministrar com isso Porque a mesma coisa Foi com Paulo Deus falou Paulo dá para o Egito E tudo E ali Paulo viu a oportunidade Imagina o cara Preso no navio Engraçado No navio a mesma coisa Pegando fogo Tempestade O circo Pumendo Todo mundo Desesperado Clamando por Deus E Paulo De boa Falou Gente calma É só uma tempestade Pô vai passar Não precisa ficar Aflitos assim Então a gente vê Dois exemplos De homens de Deus Com atitudes Totalmente diferentes Então que a gente Tenha nessa Convecção De que Que seja realmente Igual a Paulo Paulo preso no navio Indo para ser preso E ele Viu a oportunidade Ali Falou assim O que é que Deus Quer me mostrar com isso Já sei Que é pregar Para o faraó Da palavra de Deus Então que a gente Tenha isso Sempre buscar Nas nossas derrotas Uma oportunidade De ver De buscar mais A Deus Primeiramente De buscar primeiro A ele De se alimentar dele Saber o que é que ele Quer para o nosso Propósito E ali realmente Viver E para finalizar Só uma palavra Que Que Me falaram Que eu achei bacana A frase Que fala assim Jesus ele venceu No deserto Jesus ele venceu No deserto Eva Errou no paraíso Se liga e foge Jesus ele venceu No deserto Quando tudo parece Que vai dar uma merda Jesus estava ali Perseverando Orando Deus Me sustenta E ali Buscando realmente A presença de Deus E Eva no deserto Ali Com tudo disponível Para ela Errou Então Fala assim Jesus venceu No deserto Eva Errou no paraíso Não é o lugar São as escolhas Então escolha Obedecer a Deus Independente Que a gente Esteja no deserto Ou no paraíso Que a gente escolha A obediência De Deus Então Que essa palavra Seja De conforto Mas também De confronto Confronto E conforto Que a gente Possa Perceber Com as nossas lutas E vencê-las Pedindo orientação E discernimento De Deus Basicamente É isso Gente Obrigada Pela oportunidade Amém Amém Fortíssimo Agradecer a Deus Primeiramente A sua Palavra maravilhosa Chega a dar uma despertada Aqui Mas que maravilha Que maravilha Fernando Já já A gente A gente abre Esse canal Para a galera Falar um pouquinho Porque agora A gente vai glorificar Um pouquinho mais A Deus Tá bom Pri Antes de mais nada Muito obrigado Mesmo Pelas palavras Maravilhosa Tenho certeza Que Deus Continua E vai continuar Operando cada vez Mais e mais Na sua vida Porque Amém Tem planos grandes Para você Mas vamos lá Vamos colocar O louvor aqui E eu vou pedir Que cada um Ore no seu particular Tá bom Jogue para Deus Os seus pedidos Agradeça Tá bom E aí Pri Se tiver vontade Também Vai fazer uma oração Para a gente Nesse louvor aí Pedindo proteção Pedindo bênção Do dia de hoje Que hoje a gente Possa estar um pouquinho Mais próximo Da nossa família Que hoje a gente Possa estar Mais presente Ter um tipo de qualidade Com quem a gente ama Tá bom Então Vamos lá Tá bom Aqui Teu calor sobre mim É como o sol Quando insiste em me acordar Como esses montes ao meu redor Tu és a minha muralha A perfeição da criação Manifesta o Teu esplendor Todo som, toda cor Seja louvor Ao Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da glória O Teu convite diz que há um lugar pra mim O Teu amor me fez inocente E se do barro em Tuas mãos sai algo bom O que dizer da obra terminada Esse prazer que Tu tens em mim Me dá prazer em te deixar contente Meu tempo é hoje Quem é este Rei da glória O Senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da glória Quem é este Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor dos exércitos Pai, que habita nos altos céus Muito obrigado, Deus Muito obrigado pela palavra Que a gente, Pai Que a gente possa ter Desergimento, sabedoria Pra que a gente escolha, Pai Viver em obediência contigo Nos perdoa se a gente Se no fundo dos nossos corações A gente sabe que tem algo ali Que nos torna semelhante a Jonas Pai Que o Senhor possa ter misericórdia de nós Somos falhos Somos humanos Estamos sempre dispostos a errar Mas que a Tua Palavra, Deus Possa vir como conforto Que a gente possa olhar Para as circunstâncias E a gente simplesmente Só olhar e seguir E não ficar livre, hidrado Angustiado Enfim, que a gente possa passar por cima a Deus Porque a gente tem um Deus muito maior A gente tem um Deus que É o dono do ouro, da prata Da natureza Que fez todo o universo Galáxia, estrela, sol, lua E o nosso problema é tão pequeno Frente a Tua Enorme Graça E poder Então Deus que A gente possa a cada dia Observar mais As coisas maravilhosas Que o Senhor vem fazendo Dar gratidão a Ti, Deus E não ficar preso, Deus Nas coisas que Vem acontecendo Em cada um de nós Pai Que cada um tem nossas lutas Mas Tu És o Deus da glória Como diz a música Pai Tu és um Deus de compaixão De misericórdia Então que a cada dia A gente possa perceber A autoridade que a gente tem No Seu nome De simplesmente Vencer qualquer coisa Aqui na Terra Pai Simplesmente com a Tua Palavra Obrigado pela Tua Palavra Obrigado por nos dar Essa fórmula do bolo De como lidar com nossos problemas Tu és um Deus maravilhoso Que a Tua Graça É surreal Então Muito obrigado Pai Que a gente tenha Um resto de dia maravilhoso Que a Tua presença Possa nos preencher E que O Teu poder E a Tua glória Possa sempre estar Presente em nossas vidas Que a gente nunca esqueça Que Tu és o Deus Dos exércitos Então Que Tu veja As nossas batalhas Obrigado Pai Por isso Amém 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 Que oração maravilhosa É Vou repetir mais uma vez Todos vocês Têm o dom da oração Viu Porque Cada oração Que me toca O coração De verdade Mas Então pronto Pessoal Vamos lá Depois de um De uma ministração Dessa De uma oração Dessa Acredito que Nossas energias Já estão renovadas Para a gente poder Começar esse dia Maravilhoso Vamos aqui Só para Os nossos recados De todo dia Então vamos lá Se você Tem algo Algo para falar Se Deus está tocando No seu coração Tá bom Se tem aquela palavra Está ali na sua mente Na sua mente Na sua mente Mas você está meio Assim Envergonhada Não vou falar Não Então Fique em paz Tá bom Porque Você vai ser o meio De comunicação Que Deus Que Deus vai utilizar Forte a sua vida As suas palavras Serão as palavras De Deus Para poder Conversar com os filhos Dele Tá bom Então sinta-se à vontade Deus não está procurando Os qualificados Ele vai nos qualificar Então no momento Que você abrir a boca Deus vai edificar Deus vai tocar O seu coração Tá bom O devocional Não vamos esquecer Do devocional Tá bom Vamos fazer o devocional Vamos aproveitar Que hoje é sábado Quem não trabalha Vamos 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 já Engatilhar esse devocional Tá bom E 5 minutinhos 10 minutinhos Não esquece Não deixa de fazer Vamos continuar Com esse momento Glorificando a Deus Tá bom E quem é da UV Hoje a gente está presente Ela na UV também É E vamos que vamos Tá bom Pri Você tem mais alguma coisa Para acrescentar Pri Eita Acho que a internet dela Deve ter caído Mas Tá tudo bem Tá tudo certo Então antes de sair de casa Quem for sair de casa Pede a proteção de Deus Pede que Deus guie os caminhos Tá bom Pede a proteção Do motorista Pede a proteção Rapidinho Pessoal Pera Pronto Tem um barulho aqui Mas beleza Vamos voltar aqui Não vão perder o foco Se for sair de casa Pede a proteção de Deus Que Deus cuide Da vida de vocês Tá bom Que Deus proteja o motorista Que Deus proteja Todos 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 Que vão estar no ambiente Que você Vai entrar Que você vai frequentar Nesse dia de hoje Tá bom E antes de sair também De casa Não esquece Pouco que a gente Essa palavra Me fez refletir muito Sobre uma situação Que tinha acontecido Há um tempinho atrás Há meses atrás Mas que Deus Através da palavra de Pri Me fez relembrar De umas coisas Que realmente Preciso ter trabalhado Na minha vida Então é isso Agradecer a presença De todos Tá bom Vocês estão firme e forte Que maravilha Isso está sendo Muito gratificante Para Deus Eu tenho certeza E para mim também Vocês me ajudam demais Isso aqui tem me ajudado demais Tá bom De Fernando Isso O Brininha me lembrou É Fernando O que eu queria falar Campeão Desculpa Acabei esquecendo Mas o Brininha me lembrou Jogue duro aí Fernando É Vai ficar para a próxima Vai ficar para amanhã Mas então tá pessoal Eu não vou me prolongar muito não Sabadão O dia está maravilhoso daqui Tá um solzão também O verão está chegando aí Então vamos aproveitar Vamos curtir Quem puder E ter esse momento De lazer Aproveita Descansa Tá bom E é isso aí Um bom final de semana A todos Bom dia aí para vocês E fiquem com Deus Ó Dani Amém Dani Tchau tchau Pessoal Até mais Tá bom Bom final de semana E amanhã A gente está junto aí Um grande beijo No coração de vocês E se cuidem Tchau 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 Tchau